Favoreceste, Senhor, a vossa terra e libertastes os cativos de Jacob. Perdoastes o pecado ao vosso povo e encobristes toda a falta cometida. Favoreceste, Senhor, a vossa terra e libertastes os cativos de Jacob. Perdoastes o pecado ao vosso povo e encobristes toda a falta cometida. Retirastes a ameaça que fizestes acalmastes o furor de vossa ira renovai-nos nosso Deus e Salvador esquecei a vossa mágoa contra nós Favoreceste, Senhor, a vossa terra e libertastes os cativos de Jacob. Perdoastes o pecado ao vosso povo e encobristes toda a falta cometida. Ficareis eternamente irritado guardareis a vossa ira pelos séculos não vireis restituir a nossa vida para que em vossa ira pelos séculos para que em vós se rejumilhe o vosso povo. Favoreceste, Senhor, a vossa terra e libertastes os cativos de Jacob. Perdoastes o pecado ao vosso povo e encobristes toda a falta cometida. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade concedei-nos também vossa salvação. Quero ouvir o que o Senhor irá falar é a paz que Ele vai anunciar. Favoreceste, Senhor, a vossa terra e libertastes os cativos de Jacob. Perdoastes o pecado ao vosso povo e encobristes toda a falta cometida. Saudita-se, meu Deus, a vossa terra. 판ida-o常 rahature-n trade-n 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri